Música Eu conversei essa semana com os pró-reitores Rogério Silveira, Ana Luísa de Menezes e Carmen Lúcia Helfer, e o reitor Vilmar Tomé. Confira o que eles pensam sobre esses três eventos. Essa nova edição do seminário é 16º, porque esse ano nós tivemos algumas inovações importantes, o fato de podermos ter tido a condição de reunir nas mesmas salas de apresentação bolsistas do CNPq, da Faperos e do nosso programa interno, o PUIC, além da participação dos professores orientadores, dos grupos de pesquisa, isso possibilitou um bom intercâmbio, uma boa integração entre os alunos de várias áreas e também dos vários programas. Então, nós tivemos aí 228 trabalhos aceitos pelo comitê científico do evento, e estamos muito felizes com o resultado, os alunos estão de parabéns pela qualidade dos trabalhos apresentados, os orientadores também, pelo excelente trabalho de orientação. Eu acho que o saldo que fica é altamente positivo, e a gente deu um passo importante mais esse ano aí, no sentido de consolidar a iniciação científica na universidade. Três eventos tiveram particularidades, tiveram foco naquelas dimensões que cada um lida, mas ficou evidente a integração de muitos projetos de pesquisa que foram apresentados pelos alunos, que guardam relação com o ensino, mas também com a extensão. A importância disso tudo para a universidade, que eu acredito que esse evento dessa semana, reunindo o seminário de iniciação científica, mais o salão para a universidade, é uma grande festa, uma festa de produção do conhecimento, onde é divulgado a produção do conhecimento da Universidade Santa Cruz do Sul, especialmente pelos alunos da graduação, dos bolsistas de pesquisa, de ensino e de extensão, e convidados, mas predominantemente são alunos da graduação. Então, claro que para mim é uma satisfação esse evento. Estou muito feliz porque nós acrescentamos também a Mostra Artística Cultural e que simultaneamente vai estar apresentando, desde exposições, orquestra e várias atividades, simultaneamente as apresentações. A ideia da Mostra Artística Cultural é construir um enraizamento da arte junto com a ciência. Então, nós estamos estimulando talentos da universidade, da comunidade, para que as pessoas percebam que o conhecimento se constrói também a partir da arte e que esse é um conhecimento de vida. Então, a gente tem uma série de apresentações artísticas, de momentos de reflexão sobre a arte, para estar cada vez mais buscando o impacto da arte dentro da universidade, como construção de conhecimento. A emancipação, um conhecimento de cidadania e que a gente possa inovar e transformar a nossa sociedade. É a junção do ensino, da extensão e da pesquisa na formação dos estudantes, na formação de pessoas qualificadas. O ensino, que é a dimensão clássica para o estudante, com a sala de aula, com os laboratórios, com a biblioteca, a extensão com a ação comunitária na sociedade, a ida ao encontro da sociedade, a sociedade vindo ao encontro da universidade, e a pesquisa, que tem como função a busca de novos conhecimentos, a produção de novos conhecimentos. A extensão também busca novos conhecimentos, produz novos conhecimentos. Então, quando nós integramos ensino, pesquisa e extensão da forma como se trabalha na Unisc, nas universidades brasileiras, nós estamos, de fato, indo ao encontro da função maior da universidade, que é a formação qualificada de pessoas. Então, é isso que nós estamos celebrando, celebrando diferenciais de uma universidade, diferenciais que estão, por hora, no ensino, por hora, na pesquisa, por hora, na extensão. E o seminário, a semana, tem como objetivo principal a reunião de pessoas de várias áreas de conhecimento, de várias instituições, e a integração dessas dimensões para a formação das pessoas. A pesquisa, ela, tradicionalmente, em todos os países desenvolvidos, ela tem uma função de desenvolvimento, inclusive, em termos de sociedade, em termos de indústria, em termos governamentais, ela, de fato, recebe mais apoios. Então, a inovação, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a geração de novos conhecimentos, é altamente incentivada na sociedade, pelos órgãos governamentais e pelas universidades, especialmente. Agora, as empresas, no mundo inteiro, também vêm descobrindo essa dimensão. A cultura é um espaço de criação, é um espaço de formação, da mesma forma como um laboratório, da mesma forma como a produção de um paper, de um artigo, da mesma forma como a apresentação de um trabalho, de um banner, a cultura, as atividades realizadas com a comunidade, e para a comunidade, são meios de formação. O que nós percebemos, especialmente em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, que há um volume muito menor de recursos públicos colocados para a área da cultura. Por exemplo, existem cidades que não têm biblioteca pública, ou se tem biblioteca pública, ela é muito acanhada. Então, a universidade tem uma biblioteca de mais de 300 mil volumes, coloca esta estrutura à disposição dos seus estudantes e professores, mas também abre para os seus ex-alunos e para a comunidade. Então, esse é um acesso à cultura que muitas vezes nós não consideramos um enorme patrimônio cultural aí colocado. Também existe aquela cultura pelas expressões artísticas, o coral, o teatro, a dança, a música, uma série de expressões. E também há cultura por meio do esporte. O esporte também molda o perfil cultural de uma sociedade. Tanto que os países investem muito mais no esporte, e a sociedade acaba investindo muito mais no esporte do que em manifestações artísticas. Então, a cultura está inserida como elemento de formação. Ela não pode ser separada. E o Unisc Notícias de hoje fica por aqui. Confira agora a apresentação da Orquestra Jovem da Unisc na Mostra Artística e Cultural. Música 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 Música